Pra ficar aqui Uma festa de música Que começa, que começa aqui Je samba, não partia Je samba, não me enofeite Já não Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa aqui Je samba, não partia Je samba, não me enofeite Com o seu calor